Fala pessoal, beleza? Esse vídeo aqui, galera, vai ser específico pra nós aí já, como ela diz, né? Nós já dar início aí na segunda etapa aí da nossa kitnet aí e que agora infelizmente a gente vai abrir caminho pro progresso agora infelizmente a realidade é essa na China o pessoal né deleta montanhas montanhas e montanhas com coisa que é tipo se um tipo assim, se você deletasse um texto aqui não aqui nós vamos mesmo limpar mesmo só os locais e nós vamos abrir espaço pro progresso aqui mesmo só em questão mesmo de algum espaço assim de uma arrozinha insignificante é o mesmo a gente vai tirar essa sujeira porque eu não eu não vou jamais e nunca né recomendo vocês porque uma pessoa né o conhecimento que eu tenho eu jamais eu vou recomendar a vocês fazer sua construção e jogar seus aterros em cima do fujero dessa aqui ó é indicado que a obra tem que estar limpa né tem que estar limpa isso aqui só pra mostrar pra vocês isso aqui ó você pensa que nem é nada ah José isso aqui depois me molhar socar aqui ó ó como mais que você soca isso aqui vem em colchão ó com o tempo ele vai o que vai acontecer ele vai pular e lá embaixo vai ficar aquele espaço né aquele espaço vago e aquele espaço vago ele vai ser depois comprimido com o peso que tem em cima é na onde que vem aquelas frissuras aqueles trincões no piso né o mesmo a raiz de uma planta dessa por mais que é fraca ou seja planta pé de manga aí vai dar frissura na sua obra então é aconselhável que você junta todo o peito de madeira e tira tudo e deixa nada não e deixa tudo nunca jamais joga uma terra em cima de uma madeira dessa figa não faz isso não pelo amor de Jesus Cristo jamais joga uma terra em cima de um capim desse né tira tudo tira tudo um pouco desse aqui não vai nada não mas isso aqui vai pro descer vai ficar um espaço lá agora no momento ele vai ficar compacto e depois né é isso que eu quero dizer pra vocês né vocês aí não tá tudo pegar com o carrinho de mão vocês ficam atentos aí nos vídeos porque nesse canal aqui galera porque nesse canal aqui você já aprende aqui você já aprende porque nós aqui tentamos ensinar o companheiro aí do outro lado da melhor forma possível e falar em compactação você já sabe não pode ter resíduo de madeira de capim plástico velho que se estende vocês tiram tudo tudo mas tudo mesmo junta tudo pra vocês além de vai tá trabalhando no ambiente limpo agradável né e vocês vai tá agregando também um valor aí na sua construção porque porque você vai ter como fazer suas medidas o seu esquadrejamento do mesmo de forma mais adequada é isso que eu quero dizer pra vocês e desde já pedi pra vocês aí galera que escrevam no canal compartilha compartilha o vídeo se não for inscrito já sabe não pode deixar de jeito nenhum ó ó isso aqui virar serragem aí ó no solo não pode tem que tirar tudo essa é a dica que eu deixo pra vocês viu primeiro quer ver o ovo de carne de mão mas eu vou pegar esse lixado aqui ó isso aqui pra mim não vale nada que é o lixo o mais é pedir aí o apoio seus desde já né que se inscreve no canal e e bota tem espero que os vídeos aí estejam ajudando vocês de alguma forma aí aí ó eu vou trabalhar agora nesse momento aqui ó né onde está a bagunça aqui na onde a gente vai trabalhar no uso dessas esteiras aí ó pessoal fica assim então abraço pra vocês no teu próximo vídeo se inscreve no canal se não for se inscrever tamo junto gosto muito aqui de vocês aí agradecer sempre a presença suas aí nos comentários aí tchau tchau tchau